Saudações meus camaradas retro gamers e hoje vamos falar de 5 jogos de super-heróis do Mega Drive É galera, infelizmente o vídeo passado quase ninguém assistiu o vídeo, então vão lá, vou deixar no card aqui pra vocês verem o vídeo da análise do Dead Space Gostaria que vocês irem lá, dessem um comentário, dessem seu like e nos ajudassem com outro vídeo e também nesse vídeo aqui né, vamos aí pra intro, solta Os super-heróis nunca estiveram tão na moda como atualmente invadindo o mundo dos cinemas e é claro os videogames, mas mesmo nos saudosos anos 90 o gênero recebeu grandes representantes especialmente no nosso querido Mega Drive Eu selecionei 5 games baseados no universo dos super-heróis que ganharam vida no mundo virtual do 16-bits da SEGA O Cavaleiro das Trevas recebeu vários títulos na geração 8 e 16-bits e certamente um dos melhores games foi Batman The Video Game Um jogo inspirado no filme de Tim Burton lançado em 1991, o game captura tudo bem a essência do filme, que foi inspirado e também tem seus bons momentos Gráficos sombrios, gráficos sombrios, bem trabalhados, trilha sonora empolgante e o design de fases oferece um bom desafio E se quiser ver uma análise mais profunda, tem aí no canal, vou deixar aqui no card pra vocês conferirem Lançado originalmente para os arcades em 1991 pela saudosa Data East, Captain America e The Avengers, logo ganhou uma versão caseira para o Mega Drive O game possui uma incrível atmosfera de história em quadrinhos com a equipe dos Vingadores Que é formada por Capitão América, Homem de Ferro, Visão, Gavião, Arqueiro, baseado no estilo clássico de pancadaria 2D e os famosos beaten-ups O título se revela uma grande diversão quando se jogada junto com um amigo simultaneamente na tela A versão de Mega Drive é a que mais se aproxima da versão de arcade Em 1991, um amigão da vizinhança ganhou o que é considerado por muitos fãs, o seu melhor game da geração 16-bits Além de retratar fielmente o espírito do herói no mundo virtual com direito a uma história digna de uma graphic novel da Marvel O jogo faz um enorme sucesso no mundo todo Tal popularidade ganhou força também pela ótima fase que o personagem estava nos quadrinhos na época Com histórias escritas e desenhadas por hoje o famosíssimo Toad McLean Que até então era um nome desconhecido Spider-Man vs The Kingpin foi um marco na história que entrou para a geração 16-bits chutando traseiros E é considerado até hoje, um dos melhores senão, o melhor jogo do cabeça de teia de todos os tempos E ainda ganhou uma versão turbinada no SEGA CD Máximo Carnage já segue um consagrado estilo de pancadaria 2D chamado de beaten up lançado em 1994 Baseado na saga dos HQs Carnificina Total O Homem-Aranha deve se aliar ao odiado inimigo Venom para deter uma ameaça ainda maior O vilão Carnificina Que fugiu da prisão e reuniu uma gangue de vilões de tão loucos para espalhar caos e o terror na cidade de Nova York E é possível escolher entre os dois personagens, sendo cada um possuir cenários exclusivos E algo que chama atenção, de Máximo Carnage, é sua elevada dificuldade Que pode dar umas boas dores de cabeça, especialmente por não possuir saves ou passwords Uma curiosidade, o cartucho teve uma tiragem inicial de cor vermelha O Mega Drive contou com dois games da equipe de mutantes da Marvel Que quase ganhou um terceiro game, sendo o segundo que melhorou vários aspectos do já mediano jogo original Seguindo o estilo de plataforma, os jogadores podem controlar vários heróis mutantes como Ciclope, Fera, Gambit, Wolverine Até mesmo o vilão Magneto, contra a ameaça do vírus tecnológico alienígena conhecido como Phalanx É uma aventura com um desafio bem elevado, cada personagem possui suas características que influenciam na jogabilidade Sendo que os desafios e obstáculos podem ser ultrapassados com mais facilidade dependendo da sua escolha do seu herói Também já fiz a análise completa desse jogo e deixarei aqui no card para vocês depois dar uma conferida lá Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera Bora clicar e se inscrever, deixar o sininho ativado E valeu, falou, até a próxima Fui!